É rapaziada, tá começando mais um vídeo no canal, gente, olha o tamanho do trânsito que tá aqui. Rapaziada, foi o seguinte, tá faltando uma hora e meia pra chegar em Aracaju, olha esse trânsito aqui, eita desgraça. O que aconteceu foi o seguinte, tem dois guinchos aqui na polícia, polícia rodoviária federal, parou tudo aqui, mano. Tô sem chegar em Aracaju, velho. Olha só o que aconteceu, olha a doideira. Olha a doideira. Olha o trânsito que tá lá atrás devido a doideira que aconteceu aqui. O canal aí, ó, resenhando por aí, se inscrevam aí, fiquem por dentro de todos os conteúdos, tamo junto a nosso canal. Rapaziada, foi o seguinte, o cara não se machucou, tá todo mundo bem, graças a Deus. O que aconteceu foi o seguinte, ele saiu do carro, do caminhão, pra resolver algum problema ali. Aí ele estacionou no acostamento, só que ele esqueceu, eu acho, do freio, né? Importante frear o carro quando sai do carro, do caminhão. E aí, meu irmão? Parece que ele fez só meio freio e aí o carro tava deslizando, tava chovendo. Tá vendo aí, ó, caiu. Você é doide, velho. Muito azar, olha o trânsito que tá, velho. Ave Maria, velho. É isso, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Vamos lá, essa, né? Resenhando aí na BR. Esqueça, bebê. É isso, rapaziada.